Música Já estamos de volta e na noite de ontem um galpão com materiais recicláveis pegou fogo no bairro Alto São João em Montes Claro. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram quatro horas de trabalho e as causas do incêndio estão sendo investigadas. O incêndio ocorreu na noite desta segunda-feira. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, a falta de outras saídas de emergência no local dificultaram a ação. Foi um incêndio em materiais recicláveis, era um galpão que era fechado, tinha somente a entrada da frente, no qual dificultava o combate. O local, como era fechado, não tinha como a fumaça sair, os gases tóxicos saíram, dificultando bastante o nosso combate. É uma vez que nós temos que ter acesso a chamas para estar fazendo o combate preciso. Tivemos que fazer aberturas tanto no teto como nas paredes laterais para estar fazendo um combate efetivo e eliminando as chamas. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, se não fosse controlado, o fogo poderia atingir outras construções vizinhas. Tinha residências vizinhas, tinha uma oficina do lado também, que possuía muitos canos de PVC. E com a condução desse calor, poderia estar atingindo as edificações vizinhas. O incêndio foi controlado ainda na noite de segunda e não havia mais nenhuma chama hoje pela manhã no local. Esses incêndios são complicados, a gente está falando, porque realmente o material é muito inflamável. O pessoal tem que tomar muito cuidado com as fiações que estão passando próximo a esses materiais. Ou também pode ser alguma retaliação, porque a gente não sabe realmente a causa do incêndio. Isso aí é difícil, porque uma vez que a gente chega no local, a gente faz o combate e com aquela dificuldade de estar acessando, de estar vendo o foco, aí fica difícil da gente saber essas causas. Muito difícil. E vamos falar de esporte ser realizado em Montes Claros, mais uma edição da Corrida do Sesc. Os detalhes de quem pode participar com Nairlan Cleiton Barbosa. Confira. Bom, e para falar sobre a última etapa do Circuito de Corridas em Minas Gerais, eu converso com o Supervisor de Serviços Sociais, Adão Soares. Muito obrigado pela sua participação. E já começando a perguntar como estão os preparativos agora para a quinta edição. Nairlan, então está tudo pronto para mais uma edição de sucesso do Circuito Sesc de Corridas em Montes Claros. Vamos fechar a etapa em Minas Gerais. Está tudo pronto. Agora realmente fechar as inscrições, convidando as pessoas para participarem conosco, porque mais uma vez tenho certeza que vai ser um sucesso o evento aqui em Montes Claros. Bom, falando um pouco sobre o percurso, como vai ser a concentração. Olha, Nairlan, não tem desculpa, porque quem não corre ainda pode caminhar. Então nós temos três opções. É a caminhada, nós temos os cinco quilômetros e temos os dez quilômetros. A concentração vai ser no Parque Municipal Milton Prats, a partir das seis e meia da manhã e alargada pontualmente às oito horas da manhã do dia 25 de novembro. Sairemos do Parque Municipal, sentido Praça do Jatua Base e retorno ao Parque Municipal. Esse é o percurso de cinco quilômetros. Para dez quilômetros, basta apenas dar duas voltas neste percurso. Bom, e as inscrições? As inscrições já estão disponíveis, estão a todo vapor. Nós esperamos que esse ano nós superemos as expectativas, né? Porque o Circuito, ele tomou realmente o calendário de corridas no norte de Minas. As inscrições, elas estão disponíveis ainda, podem ser feitas pelo www.circuitosesc.com.br ou então aqui na nossa Central de Atendimentos, na Rua Viúva Francisco Ribeiro, número 200. Bom, Montes Claros fecha a etapa do Circuito de Corridas. Quais as outras cidades que também tem? Vamos fechar o Circuito no dia 25, vamos fechar com sucesso, se Deus quiser. Já tivemos em Araxá, vamos ter em Sete Lagoas de Onze e fecha em Montes Claros no dia 25. Tivemos também em Pouso Alegre, que foi uma novidade esse ano. Então, vamos fechar o Circuito com mais uma vez um evento de sucesso e proporcionando à comunidade de Montes Claros a prática de atividade física por meio das corridas de rua. Adão, quem quiser obter outras informações, o local das inscrições, onde é que pode ser feito? Olha, mais informações podem ser obtidas pelo site, que é o www.circuitosesc.com.br ou então por meio do nosso telefone, que é o 2104-5100. Ou então também pode vir aqui no Sesc, na Rua Viúva Francisco Ribeiro, número 200. que nós estamos aqui preparados para receber todo o público de Montes Claros. A inscrição da direita ao kit, como que vai ser a distribuição desse kit? É muito bom falar isso, Nailan, porque o trabalhador do comércio, eu aproveito e reforço o convite a eles, tem 50% de desconto na nossa inscrição, tem direito ao kit, que é composto por uma camisa, uma bolsa e um bóton. E a retirada do kit será aqui na unidade Sesc, no dia 23, de 8 às 18 horas, e no dia 24, de 8 ao meio-dia. Então é uma oportunidade imperdível para toda Montes Claros. Para quem não pratica ainda a corrida de rua, pode participar conosco com a caminhada. Para a gente fechar, só reforçando a data e o horário da corrida. Olha, a data vai ser no próximo dia 25 do 11, às 8 horas da manhã, no Parque Municipal Milton Prats. Eu convido mais uma vez o trabalhador do comércio, seus dependentes, que tem 50% de desconto nas inscrições, e também a todos os grupos de corridas de Montes Claros e região. Obrigado, Adão, pelas informações. E por causa das fortes chuvas que caiu em Montes Claros neste final de semana, a partida entre Esterelinha de Aparecida e Pedra Preta, pela categoria titular do Campeonato Rural do jogo de ida da fase semifinal, foi adiada. O outro jogo dos titulares disputados pelas equipes de Vila Nova, de Minas e Facela, terminou em 1 a 1. Os jogos dos aspirantes também ficaram empatados. E por falar em chuva, vamos saber como fica a temperatura para esta quarta-feira em Montes Claros, em outras cidades do norte de Minas. Em Montes Claros, a quarta-feira vai ser de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 19 e a mínima e 27 graus à máxima. Na cidade de Cristália, mínima de 16 com máxima de 26 graus, podendo chover a qualquer hora. Em José Gonçalves de Minas, há previsão de pancadas de chuva de manhã e à tarde, mínima de 19 e máxima de 30 graus. Em Virgem da Lapa, as temperaturas variam entre 18 e 29 graus. E na volta do intervalo, a gente fala de visita do novo governador de Minas, Romeu Zema do Novo, e do senador Carlos Viana do PHS, que estiveram na Mirtes, Associação Mineira de Rádio e Televisão. E na volta do intervalo, a gente fala de visita do novo governador de Minas.